Emmanuel Macron está em Astana à procura de um reforço da parceria entre França e o Cazaquistão, fornecedor de petróleo bruto aos países europeus e é o importante na nova rota comercial China-Europa. Para o chefe de Estado do Cazaque, França é um parceiro chave e confiável na União Europeia. Para o presidente francês é preciso acelerar o processo também devido à estabilidade no mundo. Macron congratulou-se com o facto do país se ter recusado a alinhar com o Moscovo no que toca à invasão em larga escala da Ucrânia. Depois do Cazaquistão, Macron parte para o Zuequistão, segunda parte de uma viagem que pretende reforçar os laços económicos, com os dois principais fornecedores de urânio da Ásia Central.